Novo Testamento da Bíblia do século XVIII Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram Traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br Garanta o seu exemplar, tiragem limitada Página 61 desse livro aqui, profecias do fim do mundo Maravilhoso esse livro, todo católico tem que ler Beata Catarina de Raconigi Por volta do ano de 1517 A Beata Catarina, no dia da festa de São Pedro e São Paulo Viu que nosso Salvador não mais se conteria contra os prelados da Santa Igreja Ela viu os dois apóstolos rezando ao Senhor Mas que como Catarina também não foram ouvidos Início do século XVI O que vai acontecer aí? Justamente Lutero Estavam pedindo ela, mas São Paulo e São Pedro pela igreja E o Senhor não ouviu Por causa dos pecados do clero Naquela época Sete dias depois ela viu o navio da Santa Igreja colocado entre as rochas Sendo fortemente atacado pelos ventos De modo que às vezes parecia estar plantado na lama do mar Muitos caíram dele para a sua ruína nas águas O navio na presença de São Pedro foi conduzido por São Gregório Ela viu na costa do mar um grande líder com uma grande multidão Já há muito passado do estado mortal Parte da multidão virou o rosto para o chão Uns se enroscaram e se divertiram muito Outros manusearam dinheiro E juntos a eles ela viu uma mulher vestida com roupas masculinas Então nota o seguinte, olha o que está acontecendo O navio então sendo conduzido por São Gregório na presença de São Pedro Passa por um grande líder com uma grande multidão E simplesmente as pessoas viram o rosto para o chão Se divertem, vão atrás de dinheiro E ninguém nem aí com o barco da igreja Sem contar aqueles que caem do barco da igreja para a sua perdição Porque enquanto está na barca de Pedro é uma coisa Caiu fora da barca de Pedro, caiu para a sua perdição no inferno Caiu para a condenação, não tem outra coisa Ou está na igreja ou está condenado Essa é a nossa fé gente Essa é a nossa fé Cada igreja aí que fala da sua fé Mas a nossa fé é essa, a gente tem que falar dela Não deixe de ser católico, reze em casa Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI E rezamos em casa nas igrejas domésticas Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual das igrejas domésticas Reze conosco todos os dias às 18 horas Nós temos a hora do terço, do santo terço E todo domingo nós temos às 9 horas da manhã A nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours Rezar conosco nesses tempos que são os últimos São os tempos do Apocalipse